Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha aí, mano, que carreteira! Cargou o celular, mano, só aí! Caí, caí! A piscina cai de taga, viu, negada? Piscina cai de taga, nunca obraram a piscina do Big Ball! Empurrou, agora foi feio! Acabou a água da piscina! Primeiro dia... É a caixa do Big Ball no Brasil! Aqui! Obrigado, viu? Obrigado pela mão usada de massa e de pizza! Oi? O filho da puta, eu adoro a mão e os peitos aqui... Muralha, o negócio é potente, irmão! Isso é pesado! Bata aí, para ver se dói mesmo! Eu acho que estava pesado! É brincadeira, mas tem camiseta não! Desconta dois reais! Está duro naquilo, é? Desconta, desconta, a hora é essa! Pode descontar! É, mas tem um... Não tem um aparelho de concreto! É! Mas tem um... Não tem um... Pegou a água! Pegou a água! Pegou a água! Aguarde, galera! Aguarde, galera! A baderna do Real aqui do Big Boga Brasil! Caralho! Ô, meu Deus! Chame sua mãe para fazer! E vai dar tapa na tua mãe! Descafa! Big Boga Brasil, galera! Acompanha aí! Mostra os capítulos! Não! Chame! Úfulei nas mãos! Pegou uma resumbo, deu um tapa no galo! E subiu fumaço com três metros! Ih! Tchau! Tá! Oh, fulei nas mãos! Viu fumaça com três metros! Isso é o Big Bang Brasil acontecendo Não está esse sapo para trás Não está Está só fazendo peso na terra É bom vocês ir embora para tomar banha Não é não Agora só pega não é bom Isso é o Big Bang Brasil, galera Apenas começando, hein Não perca aí É a continuação aí Enquanto isso, eu vou comer na pizza É, galera Reality Big Bang Brasil Aguardem A galera está em peso aqui É isso aí É isso aí, mano É só tomar É doido, já não é isso aqui, mano É doido, mano Tá, mas botou bem Botou bosta dentro de cima É doido, mano Isso aqui é a água da chuva Manda para dentro Não quer crescer? Mulsão na maromba, galera Aguardem aí, hein Agora vai, Mulsão Tem que crescer mais um chifre Água de chuva está boa? Boa Tem que ter coisa crescendo aí Parece um radiador de um cheveto essa água aqui Se você não morrer daqui para o final Você já acompanha nós no Instagram dele Muralha Ei, Muralha Se tu nunca se engasgou com cuibus Tu não sabe o que é ruim, derrota Arrasta para cima E tudo é arrasta para cima Arrasta para cima é o nome de uma quenga Lá em São Paulo Que o cara fala Arrasta para cima É, galera Big Broga Brasil aí Galera, já está no cafezinho E aí? Agora o Muralha Potência aqui Trinta e dois ovos para o homem Será que bebe ovo? Isso é o homem ou a raposa? Vai ter a prova do ovo Aguarde aí, galera Aguarde É, galera Em busca dos ingredientes aí Para a vitamina do reality Show aí dos bravos, hein Acompanha aí no canal Hoje vai ter bosta de vaca seca É, galera Aquele cafezinho top O parceirão aqui dando aquele grau Nesse café Aí, amigão Obrigado, hein Agora, Miguel Agora, Miguel Agora, galera Minha coisa É, amigão É, amigão